Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como cancelar uma compra, um pedido que você fez na Shopee. Bem simples, fácil, rápido, procedimento, atualizado. Então se você já ficou interessado naquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora para o vídeo? Bora! Muito bem pessoal, simples e fácil, você estando logado na sua conta da Shopee, você vai fazer o seguinte meu parceiro, minha parceira. Você vem aqui na parte superior, onde está o seu nome de usuário ou seu nickname, você vai clicar, vai aparecer três opções, você clica naquela onde está descrito minhas compras. Adiante terá uma lista de produtos que você solicitou o pedido ou solicitou a compra. Basta você localizar aquele que você quer cancelar, o meu eu já identifiquei aqui, é este primeiro. Agora você fará o seguinte, neste retângulo no qual contém as informações do seu pedido, observe que na ponta desse retângulo tem uma opção descrita mais. Basta clicar, ao fazer isso abrirá outras duas opções de trocar o método de pagamento e cancelar o pedido. É nessa que nós vamos, vamos clicar aqui em cancelar pedido. Em seguida abrirá uma caixa pedindo para que selecionemos o motivo do cancelamento. Escolha um e clique em cancelar pedido. Aguarde um instante, está sendo processado, enviado o pedido de cancelamento. E pronto pessoal, pedido cancelado com sucesso. Aqui já aparece o status de cancelado. Certo? É esse o procedimento de cancelamento de pedido aqui na Shopee. Bem simples, fácil e rápido. Porém, caso tenha restado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Outros vídeos relacionados, não só a Shopee, bancos digitais, aplicativos de pagamentos, finanças e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados aqui no card e na descrição do vídeo. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda demais o canal. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou galera! Tchau, tchau!